Bom dia, bom dia galera, vai que vocês estão de boa mano? Eu estou de boa, estou daquele jeito, estou indo ali renovar a minha habilitação moleque, a piscina mano, vamos ali renovar a minha habilitação, bora ver quanto vai ficar para renovar e aí o que eu não vejo é a primeira vez e aí o que está o andando aqui da câmera o que está gravando e aí 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 não vai né rapaziada, porque você está ligado a te levar uma puta mano vai ficar mais caro minha multa ela é minha habilitação se eu não me engano eu já tomei duas 274 reais pra renovar você vai gastar aí e aí 300 reais não sei quanto que é vou ver hoje e aí o cara não anda pra frente nem a vaga então quando o multa é isso, tá ligado? e aí vai renovar beleza tudo bem aquele jeito café o Dois mil anos depois. Hoje eu vou falando aqui, eu vou gravando um motovlog pra vocês, não tem coisa melhor do que fazer um motovlog falando com vocês aqui. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.